A meta hoje é você fazer o carrossel e beijar alguém. O que é o Siril? Não, porque ele é meu irmão. Iniciado, eu tô começando mais um daily vlog aqui no meu canal. Família, é o seguinte, vocês não devem estar reconhecendo esse cenário que eu ainda não mostrei pra vocês. Mas eu já tô na minha casa nova. Vou fazer um vídeo com uma tour completa pra vocês. Então família, se você for novo já vai deixando um like. Se inscreve no canal todo mundo e comenta aí, hashtag vlog. Que eu vou dar coração em todos os comentários aí, fechou família? Então é isso rapaziada, hoje é sexta-feira, né? Dia de dar um rolezinho, eu tô dando um rolezinho aqui, tô esperando eu não se arrumar. Pessoal, tem uma coisa que eu não curti muito nesse prédio, foi essa vaga, mano. Ó, o carro tá limpinho, eu dei banho hoje no carro, né? Aí veio logo uma pomba e logo cagou no carro, mano. Fiquei puto, o carro limpinho. Mas olha essa vaga, pra tirar é complicado, hein família? Espaço mó pequeno. Ah, a bunda não passa, olha o problema da lana, deixa eu ver. Ah, não passa a bunda? Olha o barulho do bagulho, a gente abriu o teto, né? Olha esse barulho, família. Modo econômico, pra ir de boinha, né? Chega lá na frente e eu coloco no modo esporte. Complicado pra tirar dessa garagem, rapaziada. Ela é muito apertada, mano. Mas é isso, bora, consegui tirar. Não é apertada, mas também o pai aqui é o toque, né? Bora, tá fazendo muito barulho aí fora o carro? Olha o do GTA aí, ó. A mulher do GTA. Entra. O que mais vem do estacionamento? Fancão, meia-noite, meia-noite e meia, né? Com o fancão. É assim. Fazendo pipoco pros carros para alarmes. Tem que fazer pipoco pros carros todos para alarmes, ó. Toma. Duvido quem adivinha onde a gente tá. Vai, valendo um pixel. Oi? Valendo um pixel. Valendo um pixel. Eu nunca vi nesse lugar. A favela venceu, deixa os vela voa. E se Deus é por não. Ei, 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 ei. Ai, ei, 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 ei. Onde sacanagem, o bolo tá do pamana? Que eu sei que tu gosta de desenvolvendo. Eu só tô descendo na rapida de fogo e tal. Olha quem tá aqui. Pra onde nós vai depois? Tá trabalhando onde? Eu aqui na festa. Ah, você é rocheiro? Sou. E pra onde nós vai depois? Sou a rocheiro. E vai pra onde depois? Fala pra eles. Vou pro palha de hoje hoje. Tá pegando tudo. Vai lido poderoso hoje. Então já dá uma esquentada aí. Que não é que tá duro hoje. Não vai ter dinheiro lá, entendeu? Então já vai bebendo aí. Eu tô duro sempre. Então vai pro rolê hoje, rapaziada. A gente vai buscar lá o Lucas. Hoje eu vou até trabalho. Só bebendo dos outros. Tá. Hoje é o dia do... Hoje vai ser prazo agiota hoje. Hoje vai ser prazo agiota. Eu dou fofocada. Gente, eu tô muito fofoqueada. Não, parou. Não, mas pode contar. Nossa, você voltou Zé Felipe aí, né? É, nossa senhora. Nossa, você voltou Zé Felipe. O que é isso? Seu filho. Nossa, pode ser bosta, né? Acho melhor. Vou começar a falar. Então expõe, vai. Expõe. Vou começar a falar. Eu vou expor, eu vou expor. O quê? Vai, fala. O filho tá em mim? Não. Mas você falou. Nem foi a gente que falou, hein? Não, é que eu tô um pouco acima do peso. O Anderson, quando ele começa a falar as coisas, ele já começa a fazer assim, ó. Eu já... Gente, você pode ver? Os takes assim, ele tem uns 30 segundos que eu tenho porque ele aguenta segurar a respiração. O Anderson tá assim, ele daqui a pouco ele tá assim, ó. Vai dar no chique. O Anderson, ele começa a gravar ali. Gente, mas gente, deixa eu falar uma coisa. Hoje vai ser a revoada dos falidos lá no rolê, tá bom? Gente, é o seguinte. Eu e o Anderson, a gente tá de mudança. Gastamos muito esses dias, né, amor? Sim. Gastando... A gente tá muito louca já. Ela já não tá falando mais nada. Não, não. Não, tenta terminar seu contexto. Eu e o Anderson, a gente tá gastando muito na mudança e tal. Então a gente não pode gastar no rolê. Hoje, no momento. Mas quem sabe amanhã, no mood. Hoje? A situação. É porque hoje... Eu não sei, eu acho que ela tá me perguntando rica. Porque não é possível. Amanhã você vai ganhar dinheiro, eu não tô sabendo. É, ela postou na Mega-Sena ali, o resultado só é amanhã, meio-dia. Gente, fala uma coisa pra vocês. Nada. Ó, não derruba que é precioso. Não, nada. É o que a gente tem. É o único do dia. Já pega um desses, monta outro, faz um estoque lá no carro. Nada como um dia após o outro. Amanhã eu posso estar bilionária. Nossa. Nossa. Investiu em Bitcoin. Não, amanhã eu posso criar uma marca de maquiagem e ficar bilionária. Ela comprou um Facebook e não avisou de gente. Vocês estão dando risada? Mas quando eu ficar bilionária, aí vocês vão rir com a minha riqueza. Então, todo mundo que bebe vira rico. Não, gente, mas eu tô falando que amanhã eu posso virar bilionária e vocês vão querer se aproveitar da minha riqueza, entendeu? Então, fala comigo hoje que eu tô pobre. É, gente, pelo amor de Deus. Seja meu amigo hoje. Vamos virar o melhor amigo dela hoje. Porque amanhã ela tá bilionária, ela vai que ela dá um carrinho pra nós. Ai, 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 que coisa louca, que coisa maluca. Ai, 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 que coisa louca, que coisa maluca. Memória o tamanho da minha bunda, eu senti a mão na memória o tamanho da minha bunda. Partiu, rapaziada. Chegando o rolê aqui. A diferença entre os mortos e os doidos. É ele, carrossel. Chegando o rolê, rapaziada. O barulho tá muito piente, velho. É louco que tá lá pra fora. Ó, o nique do que você tem pra você. Servia o quê? É que tu tá cheio. É bravo, hein? A meta é hoje, é você fazer o carrossel beijar alguém, hein? E aí, carrossel? A vida não vive só de novela não, meu patrão. Marcha no Corolla. Ó, eu vou arrumar uma mina pra você também. Ó, eu vou arrumar uma mina pra você também. Aproveita que ela é se armando pra todo mundo hoje. O Tóquio que é uma mulher também, e agora? O Tóquio. Compre os ciúmes, compre os ciúmes. Eu não sou o Papai Noel de dar presente, mas também não posso milagre, né? Nossa! Eu sou tão péssimo. Cara, só porque ele parece um rato? É o coelhinho! É o coelhinho! Faz um cento de coelhinho, faz um cento. Esses ovos estão azedos, minha. Ovo está azedo? Está com queijo. Ah, coelhinho! Você provou um ovo? Oxi! Só quero ver minha família mais feliz O sorriso no osso da minha coroa Vale mais que mais de ouro Eu quero o que eu posso fazer Recorra na janela e não vejo o salvear Abra a cadeira, tem nada pra contar Com a desespero, dois filhos vai criar Manda esquecido do lado de trás A verdade é mais ouro nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer É complicado! Não, deixa um pouco, deixa um pouco pra ela aqui, ó. Vai! Bebe bem, bebe bem! Beba, beba, beba! Tem uma coisa que não é Jack Bebe de novo, bebe de novo É que com eles aqui Dá na garrafa de Jack é Jack Você sabe como funciona, né? Dá na garrafa de Jack é Jack É Jack, é Jack É passaporte, no fundo, é passaporte Deixa pra nós que ela é no fundo A gente tá na garrafa de Jack Ó, sabe por que não é Jack? Porque essa Jack preta não tem esse vaso de vaca É, tem dosador Você acha que eu não conheço? Tem dosador, né? Dá na garrafa de Jack Não é com o broquinho, não é com o broquinho Já no Jack, estão tomando Jack Passaporte, tá bebendo passaporte Acabou, acabou, acabou Gosto de gente assim Quem chega no rolê já me dá um copo É isso mesmo Vai, vai! Para tudo! O sentimento lá fora O sentimento lá fora É a história comigo O sentimento lá fora O trabalho sem parar A cruz é de tudo Respirar, ser esperar Pra que troca, resta união Que não tem que acordar A intenção Quando se desesperar Show do Rariena agora, rapaziada Rariena! Da porra, Biala! Um corucumeno Um corucumeno e cê tá o quê? Bê, Bambu! Outro Música 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 O que a Zé vai fazer o seu assinete? Bebre de artérias com o CD desvio Com o CD lateral, o deck dele Guarda aqui na pele, sofrando fumaça que vem no bairro Aê, pra cantar, pra chegar no céu E não existe A vida é grande, jura sonhado, tem kit DJ de heróis, a veróis daquele clipe E de primeira vista o chalá que não existe E da vez de uma viagem Vou entrar o cenário Eu sei mais, jovem o óculos E meu ideia é o seguinte De passe em casa Pros pais saem vários brindes Nem sempre foi assim Mas hoje corre ter cenário Não deixe uma loja E a loja pode citar Diversidade da rádio Enquanto eu posso acreditar Diversionado Que a mentira é mais contigo E o penal sonhado De nova guerra e piora Dos caras de todo jogo São de passageiros Não quero dar essa vida Uma hora Podemos de cima Diversionado pelo menos E o tempo do relógio é o que tem mais de precioso Volete fazer pessoal Muito churros Tava sem querer O jogo tão venenoso Tem que amar Vai passar em voz Que eu continuo lendo Só nas campas do balé Pilar da covarde Eu quero em baixo do meu pé Cabuleiro vai derrubar Com atitude fé Busca sem crescer E essa é a maior que é Você 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 Tambor consumption Oh É você É você É você Não A cidade é o da tovide, que sempre que vai me lutar e Diante, vai dar assim, é que me masso ver, que ela se tem Sou de mais, um homem da pesca, sassabem, de mais, um homem da chão Que revela entre o que eu sou e que está de malar, o meu filho abriu Já bateu no áudio, se eu te tentar de merda De lado de trás, você vai passar de grátis, você vai lá dar de um corte Eu só peço e me trajo e me protejo É o meu pecado passar em casa E não sabe Família, esse foi mais um vídeo aqui no meu canal Sei que gostou, sei o que? Deixando o likezão Se for novo, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar Hashtag baile todo mundo aí, por favor, comenta muito aí família Que eu vou dar coração em todos os comentários Até o próximo vídeo, falou, um beijo no coração geral Amo vocês família, tamo junto